Chegou o César Cepas, meu parque Anastas, tá cedo, a gente passa a volta, a música bonita, vai para as faixas, pede o custo, reanacar com a trava na canhota. Vamos! É cheiro. Nós estamos voltando para casa às vezes, para a prova do rei, quando quem perdeu foi o rei, mas o som do seu carro soltou em terra, para, tem fio, vai, 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 vai. Quem é que é o rei? É o solo simbano, fazer o rei, tem fio, tem fio, tem fio, tem fio. É escalo de fio, tem fio, tem fio, tem fio, tem fio, tem fio. Aí a espinção do marciano está aí, quando a alternativa está autorizada, viu gente, a espinção de marciano está autorizada. A espinção do marciano está autorizada, viu gente, olhando o boi pelo celular para poder jogar, viu, segura os vaqueiros estão me passando aqui, eu estou aqui no microfone aqui em cima, fazendo o meu trabalho aqui, lá que eu sou, mas é importante, meu gente, se eu jogo o boi, ou valeu a zero, ele vai para a TV, o vaqueiro que tiver a dúvida, ele vai para a TV. Foi cá e o caixa que dá para jogar, levando a bandeira ou baixando a bandeira aí. E a espinção do marciano está aí, quando a alternativa está autorizada, viu. Já passou aqui na escritora a espinção de marciano da gata, o juiz da alternativa está autorizada, a de marciano e a de marciano da gata. E aí que está o casarinho, o Bala perde uma roda na outra. O Odeirinho voltando já prepara a montaria, virou César. CO berries 1 5 Camila de e Rata A tour emocionante é o coração, e a de marciano, e a de marciano, e a ger Station Burra. A da de marciano, A gakidão, e a de marciano, Com toda a mão camisinha no bolso Se é de roubada Sempre sombrio com toda a mão camisinha no bolso Se é de roubada Universo acessórios Para o patrônio do nosso ar em pó Nossa caminhosa, nossa chupira E a caça é o chávio Se gerrou gelo, piscos, pés, pés Vida, rabos, pô, roda Lota de badia, custa e batida no roda Chapada de gi, solteira por opção E aí, tá na pista, se apresenta, aqui me representa Fazenda, não me deixe, vou viajar, joga neguinho Virando abaixo, vai na ponta do puto do Passavala Tudo acredito, vai pra suave, já tem que descendo A Iana acaba da cela, tranca na canhota Foi ter esse equilíbrio, olha lá, ele cai Zero Retorno Isso, quem sabe, casadinho, ele perde de novo, volta na outra Chega pra cá o Igor César, rapaz Viu, Igor? Ei, ei moça, ei, pede pra mim gravar aqui Que fica melhor Isso, quem sabe, o neguinho, vai pra o retorno Chega pra cá o cavaleiro, o Igor César O penteguinho Ei, pessoal, só comunicado aqui para os vaqueiros Para vocês saírem na cancela lá embaixo Tem que estar na cancela fechada, por gentileza Cancela dos animais ali, ó Vocês saem e dá a ser Ó o boi, ó o boi E aí, da pista, se apresenta, valeu o cavaleiro Bala Equipe que apresenta, o Parque Mendes Vai na porta do projeto, passa a volta Para ver o neguinho, para ver o neguinho É, se o Bala se apresenta, ele abre as faixas Bota a potência no braço direito Valeu, boi Pronto, aqui esse neguinho Pode ver o neguinho Pronto, neguinho, velho Eu já vi a equipe de presença Fazendo o BD, boa viagem Obrigado E aí 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 Caracanho, olha que bui cai Olha o bui E mais um bui pra repor o nequinho Vou dar peixe com o Cedra Chega o Cedra voltando Prepara a bala, vai subindo Eita livre, cancela tá aberta Igor César se apresentando Aí ele vai lá embaixo, vai na ponta do Brasil Passa a volta aqui, fica presinha do Pé Canastácio Tá acima Gomes, pode vir o bala, pode vir o bala Igor César vai pra Sartre, ele meia de força Aí na capa, trava na canhota Zero Espeição casadinha, ele cai de novo, volta na outra Pode vir o cavaleiro, pode vir o bala Cancela tá aberta Boi, já partiu Vai lá pra passar, posição correta Por aí que ele vai, por aí que ele vai Bala já passou a volta, ele foi nos acreditando Vai pras faixas, volta a potência O desequilíbrio, mas não cai Zero Arruma a beiteira, arruma a beiteira Reduno Graças a Deus Expeição de Martins da Carta Recorreu a alternativa e foi valeu É Olinda Chegou aqui o resultado do Bonitinho de Martins Recorreu a alternativa, foi com sucesso Foi valeu Vim aqui O cavalo dele é lançado rapaz, calma Entrega teu tio, segura direito Parece que teu cavalo não gira bem Ele tava andando o cavalo dele aqui sem atacar a cinta do cavalo No sério Olha isso, meu sobrinho tem medo de acargar muito É, só daí o que tiver o cavalo no ponto Traz o cavalo pra um precinho Volta pra mais um boi Acendo, voltando Prepara aí, gol cedo Vai subindo Rodriguinho Prepara, partindo a gata A cela tá aberta Boja partiu Decimaciano Se apresentando Boca de Ferreira Sone Equipe de Goviagem Parcene Canal no YouTube Irã Dades Apuniu Vai para as partes Apuniu novamente Zero A dupla R duas vezes E vai sem aproveitamento Volta perto Igor César Igor César voltando Prepara ninguém